Bom dia, gente! Meu nome é Priscila, vou aqui comentar com vocês sobre as boxes disponíveis no Canadá e Estados Unidos. Eu vi essa boxe Charm em um outro canal de YouTube, na verdade no Instagram de uma garota que já tá aqui no Canadá há um tempo. Ela mostra vários tipos de boxes e eu amei essa daqui, sabe por quê? Porque essa aqui, ela é de make-up. Produtos que nós, mulheres, amamos. Meu filho que tá me filmando, na verdade, eu falei make-up e ele falou é make-up, mãe. Então, é isso aí, gente. Bom, eu tava super ansiosa, essa box é do mês de abril, ela era pra ter chego até o dia 30, mas devido ao Covid, tudo tá atrasando, né? E ela chegou hoje! E eu estou louca para ver o que tem aqui dentro. Vem comigo? Bom, gente, vou abrir então a caixinha. Olha, aqui, provavelmente, pelo que eu vi, né, nas outras boxes de outros YouTubers, deve estar o produto de cada... o valor de cada produto. Eu não vou abrir agora, vou deixar pro final. Bom, primeiro eu quero que vocês saibam que essa caixa, ela custa 25 dólares, no entanto, os produtos que tem aqui dentro chegam a 200 dólares. Vamos conferir? Primeiro produto, o primer. Gente, eu adoro o primer, eu não sei vocês, mas pra maquiagem ficar legal, o primer é super importante pra deixar a pele rizinho. E temos aqui, vamos ver, Midnight Makeup, Shadow Brush, Blush e Sombras, meninas, olha que cores lindas os blushes. As sombras, tem algumas que eu não sei se eu usaria, mas são muito bonitas, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, nossa, 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 olha isso, meninas, um iluminador, vamos ver. Made in Italy, sensacional, hein? O que mais temos aqui? Lápis de olhos, um azul e um pink. É, o azul com certeza eu vou usar, né, gente, porque eu adoro coisa azul pra combinar com os meus olhos, mas o pink, hum, não sei se eu usaria, mas é legal de todo jeito. Uau, gente, olha que arraso, um monte de pincéis coloridos, bem combinando com a primavera que tá chegando aqui no Canadá, né, no Brasil. A gente tá no inverno, é, outono, né, frio, aqui ainda continua frio, mas olha que cores lindas. Neon, hein? Maravilhoso. Nossa, por último, o que temos aqui? Caramel Melody. Será que é um chocolate? Não, gente, só parece. São sombras. E olha, uma coisa muito importante, quando a gente faz o cadastro no site, a gente escolhe quais os produtos que a gente mais gosta, quais que a gente menos gosta, aqueles que a gente gostaria de receber. Mas, e também as cores que a gente mais gosta. E eu, como todo mundo que me conhece sabe, gosto de cores mais neutras, né, como nude, por exemplo. Vamos ver se eles acertaram no que eu pedi. Eu não vou nem olhar, eu vou deixar pra vocês. Tcharam! Uau, meninas, sim, são cores mais neutras. Olha essa daqui, eu adoro, porque aumenta o tamanho dos olhos e ilumina também. Nossa, adorei. Sensacional. Agora, vamos ver os valores dos produtos. Filma aqui, meu filho. O primer, 32 dólares. Gente, só o primer já paga o valor da caixa, que é 25,90. As palhetas de sombra, 28 dólares. Também já paga. O iluminador, 41 dólares. Olha aqui. E os pincéis, 29,99. E os lápis de olhos, o produto mais caro da caixa, 42 dólares. Gente, é muito charme. Box Charme. Perfeito pra você. Perfeito pra você. E aí